A Nistor vai fazer a rotina dela nas assimétricas, além da França que não completou ainda sua passagem pela trave de equilíbrio. Nesse momento a Rússia lidera, o Brasil está em quinto. Nesse aparelho é muito importante esses exercícios de voo que ela fez agora na mesma barra, é obrigatório, realizou mais um, voar de uma barra para outra, da superior para inferior, da inferior para superior, como ela acabou de realizar, ela faz vários exercícios de voo, passando de uma barra para outra, isso é obrigatório. E se esses exercícios forem difíceis, ela aumenta o grau de dificuldade da série. Olha, mais um exercício de voo, realmente a série muito difícil, sai de duplo mortal com uma pirueta. A Nistor apresenta...